O G Billy E que a missa dá um vaso Faço o papo e a minha artista Artista tá bandido Assim quer falar na casa Kuma na largal na estrada Na deixali sem farada Kana que recebi da vida Kana que recebi da vida Kossi na continuo a vivi Simbona nha vida Kossi Toda vida é socorro Sentimentos disparsi Kato yo minasunho E melhor não acabar ali, haver dúvidas que eu senti Que eu sempre repeti, que não permiti repetir E que tenho explicação, que eu não pude libertar de duro Mas eu só consigo e que eu convivi, nem me encerro que não durou sim Se eu não falo, eu vou brincar com o meu sentimento Não abraça não ganha, cuidar o bocadinho e não arrependimento E que tenho explicação, que eu não pude libertar de duro Mas eu só consigo e que eu não me encerro que não durou sim Por você, eu não conto caro na estrada, só para bem abrir com o bom fala mistil Por isso, eu não lembro a relação a sério, mas de minha papo acaba para iludir Vou confundir, minha cabeça, vou destruir, não quero ensar Vou brincar com o fuga, ele goza e queima Vou se encaminhar, se eu nem pão com a minha porta No amor corta, como se eu não morri de flema Na passagem da mão na boa porta Na beijar nem se diante do velha A minha não importa Se a vida é torta Se eu não sentir falta Tem que levar com o leuva O punha lá na costa Como se eu não me encerro Se eu não falo na mão O punha eu brinca com o meu sentimento Nobreza não ganha Cuidado por cabine, cai na arrependimento E que eu tenho uma explicação Que eu não pude libertar de duro A minha só consigo e que eu não me encerro que não durou sim A honra o meu coração lá tá curto o batimento Então eu vou pôr no dica dentro do meu apartamento Talvez vou pensava na pediu em casamento Falam tendo um plano perfeito pra acabamento Me ser um pimento A bolsa a bolsa não goza com o meu sentimento Tô com o apaixonado também só no atrevimento Junto a dama, cojo Talvez não sei sonho num congajo cedo corno Só focado na minha business Ginástica de vida, assim entra fitness Não estresse Continuando a viver, isso morrer Na minha caixinha do rainha, só entra esse aí Que eles que traem com a bai canada Nishapada, chamam um catalã da padama Manda fácil música sobre no dama Enganhar grana, acabam compartilhando um grama A minha caixinha do cabalho A bebê do risco em senti Que a minha sempre repeti Que não permiti repeti E que eu tenho uma explicação Que eu não pude libertar de duro A minha só consigo e que eu não vivi A minha caixinha do de sim Suma fala nama ou Kupui bubrinka, canya sentimento Nobre se nangana ou Cuidado poca dinka e na arrependimento E que eu não explica a song Que eu não pudi libertar de duro A minha só consigo e que eu não leia E que eu não pudi libertar de duro E que eu não digo